Começando minha viagem agora Olha que legal esse ônibus Um cachovinho muito torto Eu tô aqui esperando Vim pegar mais um café Que vai demorar uma hora pra vir o ônibus Isso Ó, sim Abre ali Ficou um bom dia aqui Eu disse pra falar bom dia Nada E você pretinha, tá com frio? Sim Moizinho Que coisa boa Tu acha que não tem diferença pai Mas eu noto bastante vim pra uma casa E onde que tu bota essas gravuras todas? O que? A gata tá linda, né? Como ela tá gordinha E grande E a outra Eu acho que gosta do foco Ou não? Não 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 Uma Duas A Nina chorando A pretinha sempre na pose Deixa Deixa a neve Nina Para agora Deixa Eu acho que eu tô em bomba Ou manda no posto O posto é Gente Ela é pequena Assim Nini Quem que acha ali? Cadê meu gurizinho? Vou tirar uma foto X X É Hi Cucú 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 Tu gosta de batata? Esse aqui é a casca da batata Nossa, colocaram Fogo no fogão Botar quantas, mãe? Vou botar duas E a menina aqui dormindo Né, Tchuli? Olha que coisa boa Que delícia tem aqui Minha neta, né? Agora de lanche da tarde, né? Sim, uns bolinhos fritos Que a Nelly fez Fui pra sair de casa E aí, faltou gasolina no carro da minha mãe E agora eles estão colocando Carine, pavã precisa de gasolina E aí, minha mãe já tinha perguntado, né? Precisa de gasolina? E meu pai, não, não precisa E aí eu fui sair e fiquei lá na frente da casa da minha avó E o meu tio me levou no posto pra comprar gasolina Agora eu vou lá buscar minha mãe Chegamos Chegamos Tô louca pra provar isso aqui Isso daqui, o que que é? Isso daqui é de coco É, bolachinha É, bolachinha Churros É, tipo, é um É de porvir Hum, que delícia Tudo prático Vamos comer tudo prático Passar os perrengues Vamos ter que comer Então vamos comer Vamos lá ver Vamos lá de pertinho Ó, quer ver? Ela vem andar aqui um pouco mais Ela vem agora, dela olha pra cá pra dentro E dela escreve o espelho Meu, isso aqui é muito bom Você provou? O seu pai gosta disso aqui é de coco É, tu sabe onde é que é? Sorriso Isso de brincar Meu, a gente gostava muito Mas não tinha, né? Não tinha brinquedo Hoje em dia É Porque foi o primeiro presente do Ricardo Deixa eu ver O primeiro brinquedo do Mano O primeiro presente do Mano Foi os tapetinhos Aqueles de bolachinha Meu, que gelo tá aqui dentro Do quarto Sei Pra que? Pra não vir tanto frio Não sei se vai dar certo Pega lá Acabei de tomar banho Tá muito frio hoje aqui A minha mãe botou um colchão ali Pra não pegar vento Da janela Me colocou Tá grosso de cobertor E agora eu vou me passar um secador Olha o que que eu faço Eu pego E me aqueço E aí me aqueço debaixo das cobertas Pra ficar quentinho E aí eu vou dormir Bom dia Bom dia Bom dia Agora sim Bom dia Tu vai pra neve? Eu tô Com frio Tá tão frio Olha o dia Hoje tá Muito bonito Tem sol Vamos tomar um cafezinho Eu adoro isso daqui Adoro Isso daqui é É Só meio salgadinho Né Ó A minha mãe ficou todo o tempo assim Tô tão frio Ei mãe O que houve? Frio Muito frio Ai ai Então vamos lá O celular Agora tu pode falar alguma coisa Viu Eu quero ir pro meu presente novo Tu me dá um negócio Pra botar Celular aqui Tá? Ah não Tem ali no rádio Pra atender Por quê? Eu não sei lidar Eu tenho que pedir pra atender Não é pedir o pai também Ele ia saber Não Esse rádio não Como atender telefone no rádio Eu tenho aqui Esse aqui Pra atender Ó Eu vou pro Palo Norte Então o pai disse sim Tu vai ir com essa roupa Eu disse sim Lá das Arábias Esse casaco Sabe que não é só pra aquele né É Quando é que tu vai dirigir? Não Mas depois quando voltar você vem Eu quero ir na Cotri Não tem problema Tá Eu entendo Tudo bem Que hoje é sábado É Hoje é sábado Mas vai ter tempo pra me dirigir Deixar Ter motorista particular Então tá Pioninha Não tá no ré Não tá no ré Tá na primeira Não deixei Para? Vou ali dar um oizinho pra minha avó Querida Eu vi ela lá fora Ali fora Quando eu tava passando Deixa eu ir pelo outro lado Olha que lindas essas flores Eu e as flores Oi nona Oi 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 Pra lavar os cabelos Eu ia tomar Tomara que eles consigam Recebe o passe A bola lá na frente Tenta chegar Gabi Portilho De lateral A favor do Brasil Não Eu me agasalo Pecão E calça Oi amor Oi Tu vai fritar bife? Vou Vou fazer uma comida especial Na jornada Jogando? Ó Já vamos fazer um Um pequeninho É dois pra cada um assim Capaz pai Eu só quero um Tô brincando Já vou botar aqui agora Pode fritar Tá um laçaça aqui Laçaça É um Dois tombos Não tá quente ainda A banha Tem todo um preparo especial Pra isso É Um amor Diversificado Tirei então agora Quer ver? Ó Brasil 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 Ah sim Eu dei pra mãe Obrigada Eu dei prai 1. 2. 2. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Cadê o nenêzinho? O nenêzinho Onde está a vaquinha? Onde está a vaquinha? Chegamos em casa Chegou de passeio Estou aqui Prontinho para dormir Está frio E é isso aí Boa noite Até amanhã Bom dia, bom dia Hoje é dia dos pais Eu vou lá acordar o meu E dar um feliz dia Friozinho Vai acordar meu pai Bom dia, turminho Feliz dia dos pais Meu papai Que você dure muitos anos E muitos anos Ainda para comemorarmos Essa data Amo você Está bem Pode dormir Só mais cinco minutos Sim Meia hora Bom dia Ela com as mantinhas dela Já fez fogo Café Mas é só a avó Que vai vir O tio vai vir aqui Aham Ah, mas são só três É que a Kisla Continência tenente Opa 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 Bom dia Bom dia Temos um presente para você É? Não, um presente A gente tem que lavar Não, não Não, nem eu Você tem que lavar Você tem que lavar Não, nem eu Você tem que lavar Não, nem eu Meu Que show de bola Meu Deus do céu Até não ligar bem a mão Checar bem a dia Ah Meu Deus do céu Olha aí E olha o que eu estava precisando Então tá Eu vou ficar cheirosão Cadê o nenê? Hein? É só começar Meu, está congelado Essa aqui vamos pegar Uma que não está congelada É só tipo É, não é Tá congelada a água Tá congelada a água Viu, mãe Lá está muito gelada Tá muito gelada Vamos lá A água, é tomar Eu acho que não vai ser Não, mãe Não, não Ele vai, meu Ele vai, meu Ele vai, meu Sim Viu, mãe Eu quero pintar mais o cabelo Eu quero, mas eu acho que ele está um pouco lordo Já contou, mas tem cadeira que chega? Tudo bem O que que achou? Ó, vamos meter pão aí Um pãozinho com alha Olha, ó Quem quer esse, Lê? Quem quer esse, Lê? Quem quer esse, Lê? Tá de bombaço É, é mesmo? Ah, é, pra não deixar o papai comer sozinho agora Eu vou pegar a sobremesa A mãe fez sagu Olha aqui Que bonito Um saguzinho O Heitor fala assim, ó O Heitor também O Heitor, o Heitor, o Heitor O Heitor, o Heitor Vem, seguindo dinheiro Ai, ai, ai Esse aqui? Ah Ah Saiu Parabéns, Chicho Parabéns É Hum É É Eu vou pegar o... Tem que dar uma comitinha pra mim E o creminho é levar E o creminho é levar Tu tá com inveja do meu... Quando que vem? Muito pouco, né? Aqui Mas agora eu vou deixar ele crescer um pouquinho Eu já tenho que estar no forno? Não Pra hidratar E eu comi uma e disse pro cara... Vim, queira? Pode comer Vai ver quem é que tirar Eu tenho que pegar o creminho é osso É, é porque bem pequenininho, tia Viu, é bem pequenininho Por causa disso que não sai Oi É, eu disse a gente não Fala Um sorriso Bem saudável De bigodinho De bigodinho Quem é essa gata? A Laura A Laura Vamos comer Vamos comer uma sopinha agora Que a mãe fez Né, mami? E era isso Daqui a pouco eu vou tomar banho E me aprontar pra ir Pegar o ônibus às nove e meia Acabou o final de semana, então Passou rápido, né, mãe? Passa rápido, né? Dá um sorriso Então dá Tchau, tchau Tchau